Uma estátua feita por artesãos mexicanos e que foi instalada na Praça das Nações Unidas em Nova Iorque tem chamado a atenção das pessoas, principalmente evangélicos, pelo fato do monumento Guardião da Paz e Segurança Internacional ter semelhança a um trecho de Apocalipse, em que descreve a besta. O monumento foi instalado na praça no início de novembro e tornou-se o símbolo Guardião da Paz e Segurança Internacional para os anos de 2021 e 2022 no Conselho de Segurança da ONU. Na época, a estátua seria para fortalecer a presidência do México durante o mês de novembro no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, o assunto tomou conta das redes sociais nesta semana sobre a semelhança do monumento com a besta profetizada nos últimos dias. Apocalipse 13 horas e 2 minutos, a besta que via era semelhante a um neopado, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Qual a sua opinião?